Música Veja, todos os tolos dizem que tem humanidade e todos os fracos dizem que tem injustiça. Eles têm, tanto um como o outro, interesse na confusão. Não, evitemos o rebanho e a balança desses justos tão enganados. Acabemos com aqueles que querem que nos pareçamos com eles. Lembra simplesmente de que entre os homens só existem duas relações, a lógica ou a guerra. Pede sempre provas, não convicções. Pede sempre provas. A prova é a polidez elementar que devemos a nós mesmos. Se recusarem, lembra que estás sendo atacado e que vão tentar fazer-te obedecer por todos os meios. Zerás tomado pela suavidade ou pelo encanto de qualquer coisa. O realismo não é o caminho mais fácil se limitar no nosso horizonte. Nesse caso, é o melhor caminho apenas se retiramos da universidade, sua substância e solo mais fecundo, e se retiramos as tarefas que a filosofia tem diante desse cenário, desse lugar, dessa morada. Usemos, porém, o absurdo, a surpresa, o espanto e exercitemos nossa polidez utópica. Simplesmente, entre todos os caminhos e aventuras, escolhemos a lógica. Obrigado. Eu participei hoje o dia inteiro, das 8h30 da manhã até agora, cerca de 6h da tarde, do GT Schopenhauer. O debate foi intenso, um pouco cansativo, mas muito bom. Amanhã eu participo do GT de novo, com a minha comunicação sobre as atualidades de Schopenhauer, os direitos humanos de terceira geração, e eu acho que vai ser bem bacana. Música 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 Música